que é o Marcelo Singulani, coach e treiner da AbraCoaching BH. Eu tô te fazendo esse vídeo aqui pra te agradecer. Você é uma pessoa muito especial na minha vida e desde que eu comecei a fazer o programa de coaching e mentoria contigo, tudo mudou. Hoje eu posso dizer que eu tô muito mais preparado, tecnicamente mais apto a fazer as pessoas prestarem atenção na minha mensagem, a escutarem minha mensagem e assimilarem isso de forma extraordinária. Eu faço hoje um trabalho de palestras, seminários e formação em coaching presencialmente e as pessoas realmente ficam muito mais atentas ao que eu falo. Eu sinto que houve uma mudança bruta na maneira de me conectar com as pessoas. Isso graças ao aprendizado aí do efeito alto. Eu realmente tô muito feliz, sou muito grato por tudo que eu aprendi contigo e eu queria deixar uma mensagem mais do que especial pra você. Eu trouxe aqui uma galera, tem uma galera hoje que vai me ajudar a mostrar como que esse efeito alto mudou a minha vida, como que impactou a vida de várias outras pessoas. E eu trouxe uma galera aqui pra mostrar. Pessoal, palpem o efeito alto! Uau! Uau! Uau!